façam seu registro biométrico no terminal. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Sobre a mesa relatório final da reunião do Assembleia Fiscaliza, Prestação de Contas, 1º Ciclo de 2023, realizada em 21 de junho de 2023. A presidência determina sua publicação e o encaminhamento à mesa da Assembleia nos termos do artigo 9º da Deliberação 2.705 de 2019. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei 587 de 2019, em segundo turno, de autoria do deputado Douglas Mello, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de dispositivo de segurança nas escolas, das redes municipais, estadual e privada de ensino. Relatora deputada Beatriz Serqueira, que passa a compartilhar o parecer com os colegas. De autoria do deputado Douglas Mello, a proposição em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de dispositivo de segurança nas escolas da rede municipal, estadual e privada de ensino. Aprovada no primeiro turno, na forma de substitutivo número 2, retorna agora a proposição para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o 102 do regimento interno. Conforme determina o parágrafo primeiro do artigo 189 do mesmo regimento, segue anexo à redação do vencido, que é parte deste parecer. O nosso parecer é pela aprovação do projeto de lei 587-2019, na forma do vencido em primeiro turno, ou seja, conforme já aprovado aqui na comissão e votado e aprovado em primeiro turno do plenário da Assembleia Legislativa. O parecer está em discussão. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, em votação. Em votação, o parecer, as deputadas e o deputado que concordam, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 87 de 2023, também em segundo turno, que institui a política estadual de prevenção ao abandono e à evasão escolar. De autoria da deputada Lúdia Falcão, relatora deputada Lohana, consulta a deputada se está em condições de emitir seu parecer. Bom dia. Sim, presidenta. Bom, dando sequência à leitura do parecer de segundo turno do projeto de lei 87 de 2023, de autoria da deputada Lúdia Falcão, que institui a política estadual de prevenção ao abandono e à evasão escolar. Na análise do primeiro turno, essa comissão de mérito considerou que o substitutivo apresentado pela Comissão de Educação ao projeto de lei 2935 permanece válido e atual. O substitutivo havia sido apresentado em 2021. Na oportunidade de revaliação do projeto em segundo turno, ratificamos o entendimento do primeiro turno de tramitação do projeto em análise, então somos favoráveis à sua aprovação na forma do vencido. Presidenta, dessa forma, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei nº 87 de 2023 na forma do vencido no primeiro turno. Obrigada, deputado. O parecer está em discussão. Não há oradores inscritos, o projeto... Palavra, presidente. Para discutir, deputada Lohana. Presidenta, apenas para citar o projeto da deputada, ele é um projeto que já houve uma tramitação na legislatura passada e foram feitas melhorias importantes, inclusive com a adição de emenda da senhora. E eu queria deixar de público aqui a importância dessa emenda e a importância dela para as escolas e para os alunos que estão na rede integral vivendo e sofrendo com a evasão escolar hoje em Minas Gerais. Então, a gente tem aqui, no artigo 4º, o parágrafo único que dispõe que na escola onde foi implementado o ensino médio integral deverá ser igualmente garantida a oferta de ensino médio regular. É muito importante a gente garantir esse parágrafo aqui, já que a gente entende que hoje, apesar do ensino médio em tempo integral ter sido um sonho por muito tempo da educação, ele foi mal implementado e também houve uma falta de atenção às condições socioeconômicas dos estudantes. A gente sabe que hoje os alunos, somado ao desgoverno que nós vivemos nos últimos seis anos, após o golpe que a presidenta Dilma sofreu e também o desgoverno do presidente Bolsonaro, a vulnerabilidade das famílias cresceu muito e as condições socioeconômicas bateram a porta, inclusive, dos mais jovens que estavam lá atrás no processo de recuperação da sua perspectiva de poder estudar, de poder sonhar e de poder construir suas vidas. Por isso, muitos alunos estão largando as escolas, eu acredito que essas são as realidades que batem as portas do gabinete do deputado da Leco, que batem as portas do gabinete da deputada Beatriz, são as que batem na minha porta de alunos que estão largando a escola porque o período integral não contempla a situação econômica das suas famílias, já que eles precisaram ir para o mercado de trabalho para ajudar a mãe e o pai a colocar comida dentro de casa. Então, a garantia da manutenção do ensino médio regular é muito importante como medida essencial do combate à evasão escolar, já que a gente sabe que se esses alunos puderem permanecer na escola em meio período e, no outro período, estar trabalhando num jovem aprendiz, trabalhar no comércio de alguém do bairro, da região, em meio horário, claro, regulamentadas e observadas todas as questões do Estatuto da Criança e do Adolescente, que são essenciais, a gente garante que esse jovem, esse aluno, vai ter a condição de terminar os seus estudos, terminar a formação do ensino médio e não sair da escola, que é, de fato, o objetivo do projeto da Política Estadual de Prevenção Abandono e Evasão Escolar. Então, eu queria te parabenizar, deputada, pela emenda colocada lá atrás, dizer que o parecer observa todas essas questões e as mantém e que a gente consiga agora aprovar o projeto em segundo turno e ter, de fato, coisas que obrigam o governo de Minas a combater a evasão escolar para além de apenas estabelecer um sistema de busca ativa covarde e cruel com os professores e as diretoras, porque hoje o sistema de busca ativa que a gente tem é um sistema que coloca professora e diretora para ficar ligando para pai e mãe de menino, inclusive fora do horário de trabalho e tentando trazer no laço esses adolescentes de volta para a escola sem observar as questões estruturais da evasão escolar. Então, acredito que talvez o coração desse projeto esteja nesse parágrafo. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Lohana. Para discutir, deputado Leleco. Presidenta, deputada Lohana, é muito fortuito o debate deste importante projeto de lei que já passou pelo crivo cuidadoso e sensível de acrescentar importantes mecanismos para a efetividade da lei, que, claro, precisará contar com um governo que minimamente respeite a educação. E o tema da evasão, deputada Lohana, ele é mais cruel ainda quando da educação no campo e do campo. Nós temos notícia de uma proposta de mais um fechamento de uma escola rural e agora em Visconde do Rio Branco, onde a comunidade atesta que tem mais de 300 alunos da educação infantil e que, num prédio também já abandonado pelo Estado e que hoje o município é que tem que assumir, hoje não tem condições da construção de uma sala de aula para a permanência destes jovens na educação do campo e que nós lutamos para que seja contextualizada com a vida e tratando do reencantamento do jovem pelo campo. Então, veja, este projeto de lei que prevê e combate a evasão dos estudantes em razão não só da escola ofertar coisas que, no caso do governo de Minas Gerais, são absolutamente, absolutamente formas de entendimento adversa do tema. O que é escola integral para o governo Zema? É só a complementação de um tempo escolar para ele dizer que tem um governo eficiente para os estados vizinhos. Então, com esta notícia também, aqui na Comissão de Educação, de um repúdio contra o fechamento dessa escola rural em Visconde do Rio Branco, quero complementar a informação, ouvi agora cedo. O governador Tarcísio exonerou o secretário de Educação. porque, dentre as mentiras e anedotas e a forma como querem introduzir conteúdos com falácias e fake, o secretário ou o responsável, ele acrescentou informações aos livros didáticos no Estado de São Paulo que não condizem nem com a realidade, nem muito menos com a capacidade intelectual de qualquer pessoa que leia aquilo. E aí, qual é a notícia? É que o Tarcísio vai contratar uma ex-servidora de Minas Gerais que destruiu qualquer conceito de educação para o Estado de São Paulo. Então, agora a gente entende, deputada Beatriz e deputada Lohana, por que que essa relação de separatismo, essa provocação de dois eleitos bolsonaristas, o governador de São Paulo e este de Minas ainda pior, provocando cisânia em qualquer compreensão de fatos históricos e ainda mais com a responsabilidade do livro didático trazer este nível de conteúdo fake. Então, uma vaia para o governo de São Paulo que vai levar o que há de pior que foi introduzido na política da educação de Minas Gerais e que o Zema persiste em continuar. Parabéns à Comissão de Educação, parabéns à deputada Lohana pela relatoria, parabéns à deputada Beatriz por acrescer coisas tão importantes, porque combater a evasão escolar é um serviço à sociedade mineira. Obrigada, deputado Leleco, deputada Lohana, deputado Leleco. Estou apresentando um requerimento para que a gente faça uma audiência pública exatamente sobre esse plano de atendimento, porque o fechamento, a impossibilidade de matrículas no ensino fundamental diz respeito a uma política estadual que está no plano de atendimento. Então, quero convidar os dois colegas para que nós sejamos autores em conjunto desse requerimento, para que a gente puxe esse debate aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. O projeto continua, o parecer, desculpa, continua em discussão. Não há mais deputados inscritos, encerro a discussão. O parecer está em votação. As deputadas e o deputado que concordam com o parecer permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de Lei nº 3.595, de 2022, em primeiro turno, que dispõe sobre a implantação de segurança armada nas escolas da rede estadual de ensino de Minas Gerais e a outras providências. De relatoria do deputado Bruno Engler, relatora deputada Beatriz Serqueira, compartilho com os colegas o meu parecer. De autoria do deputado Bruno Engler, o projeto de lei e análise dispõe sobre a implantação da segurança armada nas escolas da rede estadual de ensino do Estado de Minas Gerais e da outras providências. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, Segurança Pública, Ciência e Educação, Ciência e Tecnologia e Fiscalização Financeira e Orçamentária. Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Em seguida, a Comissão de Segurança Pública emitiu parecer pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 2 que apresentou. Conforme determina o artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foram anexadas à proposição, por semelhança de objeto, o projeto de lei 449, de 2023, de autoria do deputado Caporezzo, o projeto de lei 521, de 2023, de autoria do deputado Tiago Cota e o projeto de lei 1146, de 2023, de autoria da deputada Chiara Biondini. Compete agora a este órgão colegiado apreciar a matéria quanto ao mérito nos termos do artigo 102, combinado com o 188 do Regimento Interno. A matéria em estudo visa autorizar a contratação de segurança armada, privada, para atuar nas escolas da rede estadual de ensino, a fim de preservar o patrimônio das escolas e garantir a segurança dos profissionais de educação e estudantes. A Comissão de Constituição e Justiça, na busca por sanar vícios de constitucionalidade, nos textos do original, apresentou o substitutivo número 1, que sugere modificar a Lei nº 23.366, de 2019, que institui a política estadual de promoção de paz nas escolas a ser implementada nos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema estadual de educação. O substitutivo propõe inserir dispositivo no artigo 5º da norma para autorizar o Estado a contratar, no âmbito da implementação do plano de prevenção e enfrentamento à violência nas escolas da rede pública estadual, serviço de vigilância armada, privada e utilizar aparelhos detectores de metais na entrada das escolas. A Comissão de Segurança Pública concordou com a alteração da Lei nº 23.366, de 2019, proposta pela comissão precedente, mas julgou necessário aprimorar o texto. Assim, apresentou o substitutivo número 2, cujo texto, além de autorizar a contratação de serviços de vigilância armada e a utilização de detectores de metais para controle de acesso à escola possibilita a designação de policiais militares da reserva remunerada e da ativa para atuarem na segurança de escolas, o incremento de patrulhamento ostensivo nos arredores de escolas e a instalação de sistemas de videomonitoramento com possibilidade de compartilhamento de imagens com os órgãos de segurança pública. O substitutivo prevê ainda que o patrulhamento ostensivo e a instalação de sistema de videomonitoramento são medidas aplicáveis no que couber aos estabelecimentos de ensino das redes privada, municipal e federal localizados no Estado. Inicialmente, julgamos necessário fazer uma breve revisão sobre as sucessivas discussões sobre violência contra as escolas ocorridas nos últimos anos no âmbito deste Parlamento. Desde 2000, foram 12 leis aprovadas, um fórum técnico, uma reunião especial de plenário e 13 audiências públicas realizadas. O Fórum Técnico Segurança nas Escolas por uma Cultura de Paz, realizado nesta casa em 2011, discutiu a violência dentro e fora do ambiente escolar e propôs medidas de prevenção deste problema. As proposições apresentadas no evento foram o principal fundamento do texto do projeto de lei que deu origem à Lei nº 23.366, de 2019, que institui a política estadual de promoção da paz nas escolas. À época, a comissão convidou representantes da Secretaria de Estado da Educação, que integraram o Comitê de Representação do Fórum e da comunidade acadêmica para auxiliarem a definir melhor os conceitos e a aproximar as propostas apresentadas no Fórum da realidade das escolas. Desde a realização do Fórum Técnico, o que se observa é uma evolução da violência contra as escolas, com contornos cada vez mais brutais. Se antes as transgressões mais frequentes circunscreviam a depredação do patrimônio, agressões verbais e físicas entre os membros da comunidade escolar, agora são registrados ataques que resultam em mortes, muitas vezes cometidos por pessoas estranhas à comunidade. Durante a reunião especial de plenário, edição temática do Assembleia Fiscaliza, realizada em 17 de abril de 2023, determinada a fiscalizar o cumprimento da legislação e a implementação e o aprimoramento de políticas públicas relacionadas à prevenção, repressão, investigação e reparação dos atos de violência no ambiente escolar, e na audiência pública realizada por esta Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em 20 de abril de 2023, que debateu a necessidade de adoção de medidas pelo Estado para o enfrentamento e combate à violência escolar, a Coordenadora Estadual de Defesa da Educação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Ana Carolina Zambon Pinto Coelho, informou que nos últimos 20 anos, o Brasil registrou 27 ataques a escolas, 13 deles nos últimos oito meses. Por sua vez, o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais detalhou as ações em andamento, as quais, conforme afirmou, têm se mostrado efetivas no combate à violência contra as escolas. Quanto à solicitação de ampliação do efetivo da Polícia Militar, incluindo a possível convocação de policiais da reserva para garantir a segurança nas escolas, o comandante-geral da Polícia Militar esclareceu que estudos estão sendo realizados para a viabilidade de empregar tropas de reserva no policiamento. No entanto, ele ressaltou que existem reservas quanto à eficácia desse método, pois esses policiais, atuando de forma autônoma, não teriam respaldo completo da instituição. O Instituto Soldapaz, organização não governamental, que atua para reduzir a violência no Brasil, realizou um levantamento sobre ataques a escolas com uso de armas de fogo. De acordo com esse levantamento, nos últimos 20 anos, ocorreram 12 casos com 34 mortes e 59 vítimas não fatais. Os ataques em escolas com uso tanto de armas brancas quanto de armas de fogo, no mesmo período, somaram 23. Sendo que 11 destes casos foram registrados somente entre os anos de 2022 e 2023, conforme o levantamento feito pela pesquisadora Michele Prado, do monitor do debate do meio digital da Universidade de São Paulo. No contexto dessa discussão, não podemos deixar de lembrar que um dos episódios mais letais ocorreu em Minas Gerais, na creche de gente inocente, no município de Janaúba, com 14 mortes. O autor do ataque, três professoras e dez crianças. Os dados também apontam um aumento exponencial de registro de armas, especialmente por CACs, caçadores, atiradores e colecionadores de armas de fogo, além da crescente comercialização de munição a partir de 2019. Segundo dados do próprio Exército, o número de registro de armas para CACs demonstra um aumento exponencial de 333% desde 2019, por causa do Decreto 9.685, de 15 de janeiro de 2019, editado pelo Governo Federal anterior, que possibilitou maior acessibilidade ao registro pós-comercialização de armas de fogo e munição. A facilitação do acesso às armas impactou diretamente no crescente dos ataques de extremistas contra as escolas. Segundo o levantamento do Instituto Sou da Paz, em metade dos ataques contra as escolas, as armas vieram das casas dos atiradores, seja por se tratar de armas registradas por CACs, seja por uso de armas pertencentes a policiais. Em resposta escalada da violência contra as escolas, essa casa aprovou leis importantes, entre as quais mencionamos a Lei nº 22.623, de 2017, que estabelece medidas e procedimentos para os casos de violência contra profissionais da educação ocorridos no âmbito das escolas públicas estaduais. A Lei nº 16.683, de 2007, que dispõe sobre o desenvolvimento de ações de psicologia e de serviço social na rede estadual de ensino. A Lei nº 23.366, de 2019, que institui a política estadual de promoção da paz nas escolas a ser implementada nos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema estadual de educação. E, neste ano, a Lei nº 23.315, de 8 de maio de 2023, que dispõe sobre a adoção de medidas para a defesa civil e a prevenção e mitigação dos efeitos de acidentes e atos violentos nas escolas da rede pública de ensino do Estado. São normas recentes que exigem um tempo de implementação para que se possa averiguar sua efetividade para lidar com essas questões. Nesse parecer, temos a oportunidade de analisar mais uma vez o tema. Assim como concluído durante o Fórum Técnico, permanecemos convictos de que a violência é um problema complexo que a escola sozinha não pode resolver. Prevenir e impedir atos de violência nas escolas passa pelo desenvolvimento de ações extraescolares e infraescolares por meio de um trabalho articulado que envolva o poder executivo e órgãos e entidades como conselhos tutelares, polícia civil, polícia militar, ministério público, defensoria pública, além de representantes da sociedade civil e da comunidade escolar e do seu entorno para a construção de espaços de diálogo, reflexão e discussão sobre a realidade de cada escola e rede de ensino e fortalecimento da cultura de paz nas escolas, conforme preconizado pela Lei 23.366 de 2019. Além disso, é preciso fortalecer as iniciativas atuais de prevenção à criminalidade e mediação de conflitos no âmbito escolar e propor novas alternativas mais adequadas à situação atual, de modo a minimizar a ocorrência, a impedir a ocorrência de atos de qualquer natureza. Embora a presença de segurança armada privada e a instalação de detectores de metal nas escolas possam sugerir proteção, essas medidas repressivas não resolvem o problema da violência contra as escolas. Isso pode ser constatado em vários incidentes violentos em escolas ao redor do mundo. Seguranças armadas não evitaram massacres. Além disso, entendemos que a presença de segurança armada privada nas escolas pode potencialmente agravar conflitos em vez de preveni-los. Situações do cotidiano escolar, que idealmente seriam resolvidas através da mediação de conflitos, pode tomar proporções mais graves com armas à vista. A constante presença de seguranças armadas nas escolas pode gerar um ambiente tenso, principalmente para estudantes expostos cotidianamente a ambientes de violência em suas comunidades. Conforme detalhado pela matéria da BBC News Brasil, em 8 de abril de 2023, uma pesquisa publicada em 2019, que revisou 179 episódios de tiroteios em escolas americanas entre 1990 e 2018, concluiu que manter guardas armados na escola não reduziu o número de vítimas em massacres. E o aumento desse tipo de segurança pode embutir seus próprios riscos. Outro estudo financiado pelo Instituto Nacional de Justiça dos Estados Unidos e publicado em 2021, concluiu, depois de avaliar todos os casos entre 1980 e 2019, que o número de mortes em escolas com guardas armados tendia a ser quase três vezes maior do que aqueles sem seguranças armados. A presença de agentes armados no ambiente escolar também estaria ligada ao aumento do absenteísmo estudantil, especialmente entre alunos de camadas mais vulneráveis da população. Ademais, a implantação de segurança armada privada no ambiente escolar por si só apresenta riscos inerentes das suas próprias atividades. Isto é, a presença de pessoas armadas dentro das escolas traz riscos para alunos e profissionais a partir de possíveis falhas. Também poderá ocorrer medo, insegurança, aumento de tensão no ambiente escolar e prejudicar os processos de ensino-aprendizagem. Professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisadora do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, Valéria Oliveira, afirma que colocar armas no ambiente escolar, seja na mão de profissionais de segurança ou professores, não é a solução. Ela traz como exemplo a violência recorrente nos Estados Unidos. Abre aspas. Não existe nenhum país onde haja mais problemas com massacres em escolas, atentados a escolas do que os Estados Unidos. Existem escolas onde essas medidas já foram colocadas em prática e mesmo assim os casos não se encerraram. Então, esse tipo de intervenção não é suficiente. Portanto, os estudos sobre violência contra as escolas demonstram que os massacres são piores e mais recorrentes em regiões de acesso facilitado às armas. A escola é um espaço de acolhimento e convivência que deve demonstrar proteção e cultura da paz. Portanto, a escola não pode se tornar um ambiente de medo e que apresenta constante ameaça para os seus alunos e profissionais a partir da presença de pessoas armadas. A política repressiva não é o caminho para tornar as escolas mais seguras, pois pode criar um clima de desconfiança entre os que convivem no ambiente escolar. Outro aspecto relevante é a capacitação dos profissionais de segurança, que muitas vezes não está alinhada às necessidades específicas do ambiente escolar. A habilidade em manusear armas não os qualifica por si só a enfrentar os desafios cotidianos das escolas. Também nos parece essencial refletir sobre a destinação dos recursos públicos. Os investimentos em segurança armada privada são consideráveis e poderiam ser mais bem aplicados se destinados para eliminar as causas fundamentais da violência, como em ações para a promoção da saúde emocional dos alunos e capacitações que favoreçam práticas pedagógicas mais inclusivas. Por fim, é importante reiterar que garantir a segurança nas escolas é uma atribuição do poder público, que não deve ser transferida para a iniciativa privada. Especificamente em relação à utilização de detectores de metais, a medida pode trazer dificuldades para o dia a dia das escolas. Há unidades escolares no Estado, que chegam a ter 800 estudantes por turno, e a instalação desse equipamento de segurança tornaria morosa a entrada da escola, que atualmente ocorre em cerca de 10 minutos, comprometendo o bom funcionamento da instituição e prejudicando a carga horária de estudos dos estudantes. Também nos posicionamos contrários às propostas complementares apresentadas pela Comissão de Segurança Pública. Em nossa análise, a realidade das instituições estaduais de segurança pública é marcada pela carência de pessoal. A falta de servidores em quantidade necessária para a composição de equipes nas unidades policiais acaba por repercutir em insatisfação, absenteísmo, estresse, labilidade emocional, adoecimento, todos decorrentes da sobrecarga e precarização das condições de trabalho. Nesse contexto, os períodos de folgo e descanso são fundamentais para a recuperação física e mental do servidor. No entanto, é exatamente nesses momentos que se pretende designar policial militar da ativa para o incremento da segurança nas escolas. Trabalho fora da jornada, muito embora com ressarcimento pecuniário, pode reforçar os problemas mencionados, os quais têm repercutido negativamente, tanto para o policial enquanto indivíduo, quanto para a instituição responsável pela prestação desse relevante serviço público. Nosso posicionamento, nesse parecer, corrobora o posicionamento do comandante-geral da Polícia Militar, enunciado em reunião da Assembleia Fiscaliza. No tocante à instalação de sistema de vídeo monitoramento nas escolas, entendemos ser uma boa medida, no entanto, ela já vem sendo implementada nas escolas da rede estadual de ensino. Salientamos que o posicionamento exarado, neste parecer, estar de acordo com a posição majoritária dos participantes da referida reunião especial de plenário, edição temática do Assembleia Fiscaliza, realizada em 17 de abril de 2023 e da audiência pública realizada por esta comissão, em 20 de 4 de 2023, que debateu a necessidade de adoção de medidas pelo Estado para o enfrentamento e combate à violência contra as escolas. em 5 de 7 de 2023, esta comissão encaminhou projeto de lei em questão à Secretaria de Estado da Educação, ao Centro de Apoio Operacional, às Promotorias de Justiça e Defesa da Educação e ao Fórum Permanente de Educação do Estado de Minas Gerais. O objetivo era obter um parecer técnico sobre o texto original proposto pelo ator e sobre o substitutivo número 2, que foi apresentado em primeiro turno pela Comissão de Segurança Pública. Estávamos particularmente interessados em suas opiniões sobre a viabilidade e a eficácia das medidas propostas em relação à prevenção da violência contra as escolas. Contanto, ainda não obtivemos resposta desses órgãos. De qualquer forma, mesmo sem ter obtido respostas dos órgãos interpelados, entendemos, em razão de todos os argumentos expostos nesse parecer, que o projeto em análise não atende aos pressupostos de conveniência e oportunidade que devem balizar a avaliação desta comissão de mérito. Por determinação da decisão normativa da Presidência nº 12, de 2003, esta comissão também deve se pronunciar a respeito das proposições anexas ao projeto de lei sobre e comento. Consideramos que, dada a semelhança do projeto, do objeto que as proposições guardam entre si, as considerações deste parecer são válidas para todas elas. Em face do exposto, opinamos pela rejeição do projeto de lei nº 3.595, de 2022. Este é o parecer que está em discussão. Palavra, presidente. Para discutir, deputada Lohana. Bom, presidenta, é importante parabenizar pelo parecer que destrincha com muita competência os problemas apontados nesse projeto de lei e os problemas que não se resolvem com a proposta do projeto. E aí eu queria trazer aqui uma discussão muito rápida sobre como problemas complexos não são resolvidos com soluções aparentemente simples. A questão da violência nas escolas, que é uma violência que aumenta a cada ano e que a gente percebe isso pelos números e pelos dados, não vai ser resolvida colocando um guarda, seja privado ou seja um militar da reserva, na porta de cada sala de aula. Não vai ser resolvida permitindo que professores tenham um porte de arma. Não vai ser resolvida com absolutamente nada disso. E ao contrário daqueles que pautam suas opiniões em achismos, achei excelente que a senhora pautou suas opiniões durante o parecer em dados. E eu aproveito aqui para citar também a matéria da BBC que compõe seu parecer. A matéria da BBC, somada a uma matéria da Itatiaia, também desse ano, que são portais que acho que ninguém aqui faz a defesa de serem portais de esquerda ou portais ideologicamente alinhados com as nossas opiniões de mundo, mas que trouxeram fatos, eles mostram um aumento de casos de 2021 para 2022 nos Estados Unidos, que é o país que mais gasta com segurança armada em escolas, que é impossível de ignorar. Então, em 2021 a gente tem 41 casos nos Estados Unidos e em 2022 a gente tem 47 casos, sendo que de 2021 para 2022 houve investimento de mais de 3 bilhões, não de reais, de dólares em segurança armada nas escolas. Então, a gente percebe que para aqueles que dizem que levam em conta a eficiência no gasto do recurso público, apoiar uma medida que já está posta, que é tão ineficiente do ponto de vista fiscal quanto do ponto de vista do resultado prático lá na ponta, é apenas para sustentar um discurso e uma ideologia fantasiosa, que tem um fetiche com arma, que tem um fetiche com farda, que tem um fetiche com todas essas coisas, que no final das contas, não vão resolver de fato a questão da segurança nas escolas. Todo o meu respeito à polícia militar e às organizações da segurança privada, que atuam muito bem em locais em que já está provado que a segurança ostensiva faz a diferença. Mas, nesse caso, o que a gente percebe é que colocar um guarda armado na porta de uma sala de aula não resolve e os dados trazem isso. Importante dizer também, deputada, que a gente precisa começar a pautar os nossos debates da educação por pessoas que entendam de educação. A gente não vê ninguém parar na frente de uma obra, da construção de um prédio, da reforma de um shopping, parar lá uma professora, uma pedagoga da rede básica de ensino e ficar dando pitaco sobre o tipo de cimento que foi colocado lá, sobre se podia o prédio ter aquele tanto de andar, sobre se podia ter três ou quatro acessos de estacionamento. A gente não vê professor dando pitaco em cirurgia. A gente não vê professor falando que a tela que usou para aquela cirurgia da bexiga estava certa ou estava errada. A gente não vê. Mas, quando a gente está falando de educação, todo mundo é especialista. Ou se diz especialista. Todo mundo tem um pitaco para dar. Eu estava vendo que no Congresso Nacional foram aprovados, foram protocolados 62 projetos de lei sobre segurança nas escolas. E eu tentei buscar aqui quantos tiveram audiência pública com os professores e com as comunidades escolares para construir junto esses projetos. Porque propor projetos sobre segurança nas escolas é válido demais. Mas essa construção tem que ser feita com as pessoas que estão dentro da sala de aula. Inspetores, analistas, professores, pais, mães, diretores. Pessoas que, de fato, estão vivendo aquela realidade e sabem como que a gente pode resolvê-la. Então, que a gente largue essa fantasia de querer achar que todo mundo entende de educação e que todo mundo sabe o melhor caminho para a educação sem, no mínimo, ouvir os envolvidos com a área diretamente. Por último, presidenta, eu queria deixar aqui uma provocação pública para que esses deputados, especialmente o autor e os outros deputados que têm projetos anexados, façam a discussão da segurança nas escolas dentro daquilo que, de fato, tem eficiência. A gente tem o NAI, que é o Núcleo de Acolhimento Estudantil, que foi um avanço depois da Lei 13.935, a Lei Federal, que obriga o Estado a garantir os psicólogos e assistentes sociais dentro das escolas. É assim que a gente vai proteger os nossos alunos. É assim que a gente vai ter capacidade de prever episódios de violência, porque um profissional qualificado observou um comportamento estranho de um aluno. É dessa forma que a gente vai resolver. E hoje o governo de Minas, através da Resolução 4.701, prevê que só os municípios que têm mais de seis escolas têm esse profissional. São só os municípios com mais de seis escolas estaduais que estão habilitados para terem o profissional, o psicólogo e o assistente social. E aí é importante dizer que é um profissional desses para cada 14 escolas, a partir de seis até quatorze. Então, a gente pode ter um profissional psicólogo e um profissional assistente social trabalhando em até quatorze escolas, num regime de rotatividade em que ele tem que passar pequenos turnos em cada uma para garantir o atendimento, que impede diretamente a criação de vínculo com as comunidades escolares e o pertencimento, o conhecimento do que aqueles alunos e aqueles professores vivem no dia a dia. Então, eu deixo essa provocação para que esses deputados, tão preocupados com a segurança dos nossos alunos, eu acredito que a preocupação é legítima, como a nossa também é, se envolvam na cobrança para que essa resolução seja atualizada e a gente consiga fazer com que todas as escolas do Estado de Minas tenham um atendimento melhor por assistentes sociais e por psicólogos para identificar tanto os alunos que estão em situação de baixa renda, quanto os alunos, e por isso o assistente social pode entrar e pode identificar qualquer violação de direito, quanto os psicólogos para poder identificar os alunos que estão em sofrimento mental, que estão passando por pressões difíceis, que não estão se encontrando bem na turma e por isso estão tomando uma rejeição muito grande da comunidade escolar. Então, é importante que a gente trabalhe naquilo que de fato vai resolver problema. E a gente percebe que a prevenção desses acontecimentos é muito mais eficiente do que achar que fazer da escola uma espécie de faroeste e uma troca de tiros para resolver alguma coisa é o que vai fazer com que isso aconteça. Também deixo aqui a importância de que o NAI, o Núcleo de Acolhimento, tem a perspectiva de criar um ambiente que seja propício às denúncias dos próprios alunos. Os alunos sabem quando um colega de turma está violento. Os alunos, os colegas sabem quando um amigo da turma está revoltado com a escola. Mas hoje, nós não temos uma cultura que estimule a denúncia anonimamente e com garantia de segurança do anonimato para que os alunos falem daquilo que eles veem dos seus próprios colegas. Então, a gente precisa garantir que isso aconteça e isso vai acontecer é com prevenção. Acontecer com a presença do psicólogo e do assistente social dentro de todas as escolas e de todos os municípios, porque a gente fere o princípio da impessoalidade, a gente fere toda a perspectiva de igualdade que o poder público tem que dar no atendimento a quem está na ponta, quando a gente diz que só cidades com mais de seis escolas estaduais vão ser contempladas. A resolução, Beatriz, traz um trecho muito leviano. Um trecho que diz assim, que as cidades com menos de seis escolas podem ser atendidas se houver alguma demanda de violência apontada pela superintendência. Ou seja, a gente espera que primeiro a superintendência passe um aperto, a escola passe um aperto, o professor passe um aperto, o pai e a mãe passem um aperto, para que a gente garanta um atendimento de forma igualitária para todas as escolas e para todos os municípios. O pessoal de Serra da Saudade tem tanto o direito de ter um psicólogo, um assistente social dentro da escola, quanto o pessoal que está em Belo Horizonte. O pessoal de Divinópolis tem tanto o direito de ter um psicólogo, um assistente social dentro da escola, quanto o pessoal de Araújos, quanto o pessoal de Perdigão, quanto o pessoal de Tachéu Sul. Então, que a gente leve em conta, como o governador leva em conta nas urnas, já que ele anda tanto pelo interior, especialmente no período eleitoral, que a gente leve em conta essa igualdade na prestação de serviço público, que é fundamental e essencial, já que todo mundo paga imposto e está dentro do mesmo pacto civilizatório proposto em 88 pela Constituição, que a gente leva em conta esses direitos também na hora de escrever uma resolução, na hora de implementar uma política pública, porque isso é ilegal. Garantir o atendimento de assistente social e de psicólogo só em cidades maiores é flagrantemente legal e já foi alvo de denúncia nossa para o Ministério Público do Estado. Então, fica essa provocação para os deputados preocupados com a segurança nas escolas, para que a gente fale daquilo que realmente vai impactar os nossos estudantes. e parabéns pelo parecer, Presidenta. Obrigada, Deputada. Continuei em discussão para discutir, Deputado Leleco. Presidenta, após ouvir a longa análise e profundamente embasada nos dados técnicos e depois da fala da Lohana, eu ficaria com dois aspectos importantes deste parecer. Adiantando aqui que, para se falar de cultura de paz, um país extremamente machucado pelas ações, daqueles que tentaram aproximar a nossa cultura à cultura violenta que os Estados Unidos apresentam na sua relação com a segurança pública, na ausência de política, por exemplo, universal de atendimento na saúde, na sua política privatista de atendimento das pessoas na educação, de entendimento de que aquele país produz armas para poderem ser comercializadas pelo mundo, provocando guerras, inclusive, quando não tem nenhum conflito, está logo ali os Estados Unidos provocando guerra para poder vender arma. Então, para além da cultura onde, provavelmente, provavelmente o autor do projeto de lei se alimenta para entender na sua visão de mundo como é que se estabelece uma relação de justiça e paz, primeiro, há aqui um problema grave de conexão com o mundo. historicamente, o nosso processo de formação do povo brasileiro é completamente distinto daquela colônia que se impôs ao Brasil e da forma como se impôs a ocupação do território norte-americano. é claro que há divergências gravíssimas e profundas e que, historicamente, estão consubstanciadas neste seu relatório, neste seu parecer, mostrando como a sociedade norte-americana reage diante da violência. E, claro, eu, como membro da Comissão de Segurança Pública e que tenho tentado me envolver em debates para minimamente trazer o contraditório, eu diria que fiquei aqui tão inspirado no seu relatório que vou fazer questão de lê-lo na comissão, porque, infelizmente, os deputados que provocam este nível de afronta à consciência de uma cultura de paz, eles não estão presentes aqui para ouvir sequer um relatório que permitiria que eles pudessem ter uma opinião mais embasada no que é que nós chamamos de cultura de paz. E a cultura de paz diante do momento e de uma ameaça em que as escolas, os alunos, os professores, a comunidade escolar, lugar onde a gente sabe que há uma concentração de pessoas. Este tipo de violência que nós vivemos é fruto também do acesso à informação e da insegurança que temos porque nós tratamos no projeto anterior do êxodo da condição colocada para os alunos para não terem condições de estudar. Eu acho que se passasse pela comissão de segurança pública de que o que nós queremos garantir mais ainda na escola é a segurança alimentar dando condições que as pessoas tenham condição digna de alimento, eles não provocariam um projeto de lei dessa magnitude de colocar segurança armado e militar fora da ativa na porta de escola. De certo que esta cultura é a cultura que nós, povo brasileiro, rechaçamos. Porque foi sempre assim, os nossos direitos sempre foram repreendidos pelo Estado policialesco, cruel e violento que eles querem colocar na porta da escola para coibir a violência que eles aproveitaram o momento dos ataques para poder colocar um projeto de lei que trouxesse este nível, este nível de alienação como proposta para coibir ou para enfrentar a violência que as sociedades hoje sofrem. De modo que não só convirjo para o seu relatório como votarei com uma cultura de paz com muita alegria contra este projeto de lei. Na verdade, votarei no seu parecer e não apenas aqui pensar que nós por estarmos aqui discutindo nós vamos de forma alguma cercear o debate. Mas que a gente pode com enfrentamento consciente trazer a cultura de paz inclusive nesse nível de violência que este projeto de lei representa para o Brasil e para o mundo. Obrigado, presidenta e relatora. Parabéns pelo seu parecer. Obrigada, deputado Leleco. Eu, como relatora desse parecer, eu gostaria de ter aguardado que as instituições que nós solicitamos informações técnicas pudessem ter tido tempo para nos enviar. nós aprovamos um pedido de diligências aqui na comissão e eu, como relatora, gostaria de ter esperado que o retorno dessas diligências tivesse chegado. Porque é muito importante que aqueles que lidam exatamente com essa situação do enfrentamento à violência contra as escolas pudessem também opinar. Eu acho que quanto mais participativa é o processo legislativo, mas a sociedade se sente parte. Eu também gostaria de ter feito uma audiência pública ou uma audiência de convidados para ouvir as pessoas, conforme a deputada Lohana bem disse, para que nós tenhamos esse hábito de conversar sobre a vida das escolas sem as escolas, que é um hábito que se tem de várias pessoas. Então, era importante que nós tivéssemos realizado uma audiência de convidados para que escutássemos a escola a respeito de um projeto de lei que impacta o seu cotidiano. No entanto, por regras regimentais e pela pressa do autor do projeto de lei na tramitação desse projeto, o nosso prazo aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia se esgotou. Então, eu não tive outra alternativa se não apresentar o parecer com as informações que nós já tínhamos, que são muitas. A realidade nos mostra que é um projeto completamente fora da realidade das escolas e fora das condições de enfrentar a violência contra as escolas que vivemos atualmente. Nós cobrávamos durante o Assembleia Fiscalista Especial a necessidade de termos um enfrentamento aos núcleos neonazistas que têm se constituído principalmente em plataformas digitais e que têm feito processos de aliciamento dos nossos jovens. Pouco se fala sobre isso, mas é muito da realidade hoje que nós enfrentamos. Como nossa juventude tem sido seduzida e aliciada para esses grupos neonazistas que cresceram no Brasil no período de 2019 a 2022, porque a violência como forma de pensar a sociedade foi se instituída no Brasil enquanto política no nosso país. Mas, em função dos limites regimentais, nós tivemos que apresentar o parecer que será votado assim que encerrar a discussão. Mas não tira a nossa responsabilidade enquanto Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia de fazermos os debates necessários, mesmo que o projeto não esteja mais é que na comissão ele ainda tramitará em outras duas comissões antes de ser aprovado nas outras comissões e ficar disponível para o plenário. Então, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia tem muita responsabilidade e zelo na proteção às nossas escolas e às nossas comunidades escolares. E acho que foi muito pertinente nós lembrarmos que onde tem armamento dentro das escolas não melhorou, piorou. piorou. A tendência de ter assassinatos e massacres em escolas onde há armamento é maior. E nós precisamos avançar e parar com essa ideia de que o privado é melhor do que o público. Um homem armado vindo de uma empresa privada dentro de uma escola estadual não tem a capacitação necessária para atuar no ambiente escolar. O ambiente escolar não é o mesmo que outros ambientes. Então, forçar isso e promover uma substituição do trabalho das forças de segurança pública porque é assim que começa. É com um projeto, uma proposta e vai se ampliando e vai se privatizando as funções dos servidores da segurança pública. Então, a gravidade disso e é assustador como uma comissão que defende os trabalhadores da segurança pública concorda com esse tipo de projeto porque você abre portas para daqui a pouco outro projeto de lei também ir substituindo o papel do Estado na segurança de outros setores. E assim nós avançamos na privatização da segurança que deveria ser pública e vai se tornando cada vez mais privada. nós sabemos que esse governo do Estado é favorável às privatizações dos serviços prestados à população. Então, que bom que pelo menos a Comissão de Educação Ciência e Tecnologia além de defender as escolas suas comunidades escolares incluindo aí os profissionais da educação estudantes e suas famílias está ao discutir a rejeição desse projeto de lei também defendendo os trabalhadores da segurança pública. e vamos o projeto continua em discussão não há mais oradores inscritos encerra a discussão o parecer está em votação as deputadas e o deputado que concordam com o parecer que é pela rejeição do projeto de lei 3.595 de 2022 permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado parecer que é pela rejeição do projeto de lei 3.595 de 2022 passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário projeto de lei em turno único 4.101 de 2022 de autoria da deputada Andréia de Jesus que dá denominação a escola estadual de educação infantil ensino fundamental anos iniciais e finais ensino médio no município de Caldas a relatoria deputada Beatriz Serqueira já está publicado não é isso? parecer pela aprovação do projeto com a emenda número 1 em discussão em discussão o projeto não há oradores inscritos encerro a discussão em votação o projeto de lei salve emenda número 1 pelo processo nominal como vota a deputada Lohana sim presidente obrigada deputada como vota deputado Leleco sim presidenta obrigada deputado deputada Beatriz Serqueira também vota sim aprovado o projeto de lei em votação agora a emenda número 1 comparecer pela aprovação perdão é a emenda número 1 da comissão de construção e justiça como vota a deputada Lohana sim presidente obrigada como vota o deputado Leleco Pimentel sim presidente obrigada deputado deputada Beatriz Serqueira também vota sim a emenda foi aprovada projeto de lei em turno único de número 985 de 2023 de autoria da deputada Lohana que declara de utilidade pública associação divinopolitana de escoteiros com sede no município de Divinópolis o parecer já foi publicado pela aprovação relatoria da deputada Beatriz Serqueira em discussão o projeto não há oradores inscritos encerro a discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal como vota a deputada Lohana sim presidente obrigada deputada como vota o deputado Leleco Pimentel sim presidente obrigada deputado deputada Beatriz Serqueira também vota sim projeto de lei aprovado requerimento nós vamos fazer agora a votação dos requerimentos que estão na pauta minha proposta de encaminhamento é a leitura de todos os requerimentos e votação em bloco caso algum colega queira votar em separado algum requerimento se manifeste e faremos a votação em separado o que não for destacado nós votaremos em bloco ao final requerimento de comissão de autoria do deputado Antônio Carlos Larantes de número 2830 de 2023 requer que seja formulado voto de congratulações com a divisão de assistência judiciária professor Paulo Edson de Stousa da Universidade Federal de Minas Gerais pelos 65 anos de sua fundação bem como pelo brilhante importante trabalho na formação dos juristas do estado enquanto garante o acesso gratuito à justiça aos que mais precisam requerimento 2856 de 2023 de autoria da comissão de direitos humanos quer que seja formulado voto de congratulações com a senhora Maristela Vieira Barbosa pela posse como reitora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro para a gestão 2023 2027 requerimento de comissão 2860 de 2023 de autoria da comissão de direitos humanos requer que seja encaminhada a secretaria de relações institucionais da presidência da república e ao ministério da educação pedido de providências para ampliação e consolidação do instituto federal de educação ciência e tecnologia do triângulo mineiro tendo em vista a relevância da instituição para a região e para o estado requerimento de comissão 2918 de 2023 de autoria da comissão de desenvolvimento econômico que seja encaminhada ao governador do estado pedido de providências para que seja incluída na grade curricular de educação básica dos mineiros a disciplina de educação financeira requerimento 2922 de 2023 de autoria da comissão de direitos humanos que seja formulado o voto de congratulações com Manuela Mirella por ter sido eleita presidenta da união nacional dos estudantes une com 74,27% dos votos em 16 de julho de 2023 requerimento número 2963 de autoria da comissão de direitos humanos que seja formulado moção de aplauso a todos os profissionais que atuam na escola municipal francisco alves pelos esforços diários para ensinar educar e escutar os alunos de forma digna e garantir o lugar de fala e de diálogo da comissão de direitos humanos autoria requerimento de autoria do deputado leleco pimentel de número 3173 de 2023 que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de José Murilo de Carvalho um dos maiores historiadores dos últimos anos ocorrida em 13 de agosto de 2023 na cidade do Rio de Janeiro requerimento de número 3208 de 2023 de autoria da comissão de trabalho de previdência e assistência social que seja encaminhada a secretaria de estado de educação pedido de providências para a remoção da servidora pública marina marina vilela monteiro lotada em ubá em cargo de professora da língua inglesa para a cidade de muriaé local de residência de seu cônjuge também servidor público do estado salientando que de acordo com as informações fornecidas pela sre de muriaé existem atualmente 60 aulas cargos vagos nessa disciplina em muriaé e distritos nenhum requerimento foi destacado votaremos votaremos em bloco os requerimentos as destacar que desta comissão esta homenagem ao professor Zé Murilo de Carvalho que também lecionou na Universidade Federal de Ouro Preto em tantos lugares onde pôde contribuir com uma visão crítica e sistêmica da nossa visão de Brasil um Brasil colonial que promoveu uma cultura de naturalização desta relação colonizadora e que nós hoje tanto lutamos para decolonizar ou para muito descolonizar então em memória do professor José Murilo de Carvalho destacar esta nossa homenagem na comissão de educação ciência e tecnologia nas presenças da deputada Beatriz que tem feito história e da nossa companheira Lohana que também contribui para uma visão crítica de sociedade Obrigada deputado Lelé parabéns pela sua iniciativa amo José Murilo de Carvalho tenho boa parte das suas obras na minha humilde pequena biblioteca e o li muitas vezes e a gente tem que celebrar os bons então parabéns pela sua iniciativa os requerimentos estão em votação as deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram os requerimentos foram aprovados passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposições da comissão requerimento de comissão de número 4033 de autoria do deputado Laleco Pimentel que seja encaminhada a secretaria de estado da educação um período de providências para não permitir o fechamento de turma do pré-escolar da escola estadual tenente Roberto Soares de Souza Lima da comunidade rural sementeira em Visconde do Rio Branco considerando a árdua luta que vem sendo travada em nome da sucessão rural a oferta de condições para que as juventudes rurais queiram e possam dar continuidade a trajetória das famílias com dignidade a turma do pré-escolar bem como as demais deve ser assegurada esta é uma luta de todas as comunidades com destaque ao assentamento ao gabinário atendido pela referida escola e que vem auxiliando na formação de cidadãs e cidadãos com projetos de importância ímpar para toda a sociedade requerimento deixa eu fazer a leitura eu pediria a assinatura dessas duas não minha era isso tá bem então nós vamos retirar esse requerimento nesse momento para fazer o procedimento que o deputado solicita daqui a pouquinho eu leio ele de novo requerimento de comissão agora os requerimentos de comissão de autoria do deputado cristiano silveira 3.778 que seja encaminhada a secretaria de estado da educação pediu de providências para divulgação de uma avaliação dos impactos do fechamento da escola estadual padre joão maria coimã situada em belo horizonte para a comunidade atendida pela instituição de ensino de forma a subsidiar uma possível reversão da situação noticiada requerimento de autoria os próximos requerimentos são todos autoria do deputado Betão número 3.793 que seja realizada a audiência pública para debater as condições de trabalho as necessidades de um plano de carreira a devida recomposição salarial e a valorização de servidores da empresa de pesquisa agropecuária de minas gerais o requerimento 3.794 que seja encaminhado ao secretário de estado de educação pediu de informações sobre a diminuição do percentual de municípios que complementaram o valor repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE para compra de gêneros alimentícios passando de 89,47% para 70,76% conforme estudo publicado por docentes e pesquisadores do Instituto Federal de Minas Gerais requer ainda que sejam informados os motivos que levaram a uma redução no percentual de municípios que compraram alimentos da agricultura familiar ou empreendedor familiar rural tendo em vista que em 2017 88,30% compraram alimentos destes produtores e em 2020 o valor foi de 81,87% também de autoria do deputado Betão requerimento de comissão 3.795 que seja encaminhado ao secretário de estado da educação pedido de informações sobre o motivo pelos quais 305 escolas estaduais não compraram alimentos oriundos da agricultura familiar no ano de 2019 uma vez que existe lei específica que determina e orienta a compra de alimentos que são distribuídos aos estudantes fato este constatado por meio de estudo publicado por docentes e pesquisadores do Instituto Federal de Minas Gerais requer ainda que seja informado que dentre as escolas que adquiriram os alimentos um percentual alto de unidades realizaram as compras significativamente abaixo dos 30% estipulados pela lei 11.947 de 2019 que dispõe sobre o atendimento de alimentação escolar e do programa dinheiro direto na escola aos alunos da educação básica requerimento 3.796 que seja encaminhado ao secretário de estado da educação pedido de informações sobre a gestão de recursos destinados a aplicação de alimentos oriundos da agricultura familiar que não foram integralmente aplicados no ano de 2019 tendo em vista que dos 47.894.000 227 reais e 19 centavos repassado aos caixas escolares da rede estadual apenas 11.263.259 reais e 60 centavos 25,66% foi devidamente executado conforme levantamento realizado pelos docentes do Instituto Federal de Minas Gerais que analisou a execução do PNAI em Minas Gerais autoria do deputado Betão requerimento de comissão 3.797 de autoria do deputado Betão seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação pedido de informações sobre quais as ações executadas ou em fase de execução bem como as que estão sendo planejadas com vistas a implementar da integralidade as diretrizes e orientações do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAI em Minas Gerais tendo em vista que conforme levantamento realizado por pesquisadores do Instituto Federal de Minas Gerais houve uma redução na média de percentual de compra de alimentos provenientes da agricultura familiar entre os anos 2017 e 2020 sendo que em 2020 a média foi inferior a 30% em todos os extratos do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal houve inadequação do número de nutricionistas suspensão de reuniões do Conselho de Alimentação Escolar inadequação da infraestrutura nas áreas de preparo e de distribuição das refeições falta de capacitação das merendeiras não adequação nutricional da alimentação ofertada e ausência de ações da educação alimentar e nutricional requerimento de comissão de autoria a deputada Lohana de número 3.813 de 2023 quer que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais em Belo Horizonte pedo de providências para apuração de possíveis irregularidades quanto a ausência de nomeação de candidatos aprovados nos concursos abaixo descritos realizados para provimento de cargos na Universidade do Estado de Minas Gerais tendo em vista a realização de contratação temporária sob o regime de convocação de forma habitual e reiterada para exercício das mesmas funções transformando as regras em exceção oportunamente vislumbrando vossa excelência fundamento nos fatos apresentados requer ainda caso entenda necessário como medida a cautelatória que seja recomendada às autoridades competentes a prorrogação dos prazos de validade dos referidos concursos dos limites legais para devida apuração a fim de que não ocorram maiores prejuízos aos candidatos aprovados editar o eng 2 de 2018 validade 10 de setembro de 2023 editar o eng 13 de 2018 validade 26 de 9 de 2023 editar o eng 2 de 2019 validade 25 de 11 de 2023 requerimento de autoria do deputado Gil Pereira de número 3.848 que seja encaminhada à secretaria de estado de planejamento e gestão período de providências para que seja realizado concurso público para provimento de cargos destinados aos conservatórios estaduais área de artes da UENG Unimontes pois há muito tempo o quadro de funcionários está defasado requerimento de comissão de autoria da deputada Lute Falcão de número 3.882 que seja encaminhada à secretaria de estado de educação em Belo Horizonte pedido de providências para alteração da resolução da secretaria de estado de educação 4.834 de 13 de abril de 2023 especialmente para rever as restrições previstas nos incisos 14 e 15 do seu atual artigo 20 requerimento de autoria do deputado professor Clayton é de número 3.961 que seja encaminhada à superintendente regional de ensino de Varginha pedido de informações sobre o fato ocorrido nos dias 16 e 17 de agosto do corrente ano ocorre que a escola estadual Dom Pedro I em Machado teria necessidade de criação de mais salas de aula e após reunião no dia na referida escola com a presença dos vereadores Robson Amano Juliano Campos e Márcio professores e diretores da escola que apresentaram a demanda à SRE Varginha no dia 16 de agosto foi enviado à escola Dom Pedro I a informação de que as duas salas seriam criadas atendendo a demanda no dia 17 de agosto a informação sumiu do sistema a escola e os vereadores não conseguem informações sobre a criação ou não das salas e por qual motivo o pedido foi atendido em um dia e indeferido no dia seguinte desta feita o presente requerimento serve para requerir informações oficiais sobre o ocorrido o porquê da retirada e qual a solução será dada aos problemas dos alunos de Machado requerimento de comissão de autoria do deputado Betão de número 3.900 958 que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação um pedido de providências para que seja mantido o quantitativo de vagas para o próximo ano letivo para os alunos do ensino médio da escola estadual Início e Vela Verde Coelho Magalhães situada na rua Sande Monteiro Boechá número 175 bairro São Pedro na cidade de Juiz de Folha de acordo com relatos da comunidade escolar a alteração para o formato de ensino integral afeta no quantitativo de vagas ofertadas e também na permanência dos alunos visto que grande parte atua no programa jovem aprendiz no período do contraturno tais fatos colocam em xeque a formação dos estudantes e o acesso à educação pública gratuita e de qualidade requerimento de comissão 3.965 de autoria do deputado Betão que seja encaminhada ao secretário de estado da educação pedir de informações sobre os motivos pelo qual não estão sendo garantidas ofertas de vaga no ensino fundamental 1 da rede estadual tendo em vista que familiares professores e os próprios alunos têm denunciado fechamento de turmas bem como a dificuldade em realizar matrículas requer ainda que seja informado qual tem sido a metodologia utilizada pelo governo estadual para decidir quais turmas irão fechar quais irão abrir bem como quais as medidas são propostas à direção das unidades de modo a garantir que as turmas sejam mantidas requerimento de autoria do deputado Betão de número 3.966 que seja encaminhada à secretaria de estado da educação pedido de providências para que seja garantido o efetivo direito à matrícula das escolas da rede estadual em especial do ensino fundamental 1 conforme denúncias pois conforme denúncias recebidas por meio de familiares alunos e professores tem sido constante os problemas enfrentados para que os estudantes tenham pleno acesso à escola requerimento de comissão 3.988 de autoria do deputado Betão seja encaminhada ao secretário de estado da educação pedido de informações sobre o planejamento e execução de obras nas dependências da escola estadual duque de castiga situado na avenida barão do rio branco número 3.310 centro cidade de juiz de fora de acordo com relatos dos alunos do grêmio estudantil e também de familiares a direção da instituição não apresentou informações detalhadas quanto ao planejamento e execução da obra fato que gerou preocupação na comunidade escolar visto a proximidade com os exames avaliativos para ingresso em instituição de ensino superior requerimento de comissão 3.989 de autoria do deputado Betão que seja encaminhada ao secretário de estado da educação pedido de informações sobre o quantitativo de escolas estaduais que não possuem acesso à internet no município de juiz de fora discriminando essas informações por categoria e unidade bem como quando foi realizado o último levantamento acerca da conectividade das escolas estaduais da localidade requerimento de comissão de autoria do deputado Bosco de número 4013 que seja formulado voto de congratulações com Renato Adriane Alves Ruas pela posse de diretor-geral da Universidade Federal de Vistosa de Minas Gerais requerimento também de autoria do deputado Bosco de número 4014 que seja formulado voto de congratulações com Vânia Maria Moreira Valente pela posse de diretora de ensino da Universidade Federal de Vistosa em Minas Gerais requerimento de comissão 4015 de autoria do deputado Bosco que seja formulado voto de congratulações com Virginia Souza Santos pela posse de diretora de extensão e cultura da Universidade Federal de Vistosa de Minas Gerais requerimento de comissão de autoria do deputado Bosco de número 4016 que seja formulado voto de congratulações para que ela faça de leitura de requerimentos de autoria de autoria requerimentos requerimentos de comissão número 3 1931 de 2023 a deputada Beatriz Serqueira não é meu são seus mesmo só para dividir a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimento interno que seja encaminhada ao secretário de Estado de Educação em Belo Horizonte de Pedido de Informações foi noticiada a essa parlamentar pretensão do Governo do Estado de fechamento da escola estadual São Bento situada no município de Belo Horizonte diante disso solicita-se que sejam informados os motivos que levaram o governo à decisão de extinção da escola que seja informado o planejamento do governo que concerne a realocação de alunos professores servidores de modo de evitar prejuízo que seja informada a viabilidade da paralisação do procedimento de extinção para a reconsideração da decisão após oitiva da comunidade escolar requerimento de comissão 3.930 de 2023 que solicita informações do secretário do Estado de Educação sobre o fechamento da escola estadual Major Laje da escola estadual Dona Eleonora Nunes Pereira ambas situadas no município de Itabira solicita-se que sejam informados os motivos que levaram este governo à decisão de extinção das escolas que seja informado qual o planejamento deste governo que concerne a realocação de alunos professores servidores sem prejuízo que seja informada a viabilidade da paralisação de procedimentos de extinção para a reconsideração da decisão após oitiva das comunidades escolares das populações locais requerimento de comissão 3.929 que pede informações ao secretário de Estado de Educação que sobre o fechamento da escola estadual Capitão Egídio Lima da escola estadual Getúlio Vargas da escola estadual Tenente José Luciano todas situadas no município de Timóteo solicita informações sobre os motivos que levaram o governo à decisão de extinção das referidas escolas qual o planejamento do governo que concerne a realocação de alunos professores servidores sem prejuízo e que seja informada a viabilidade de paralisação do procedimento de extinção para reconsiderar a decisão após oitivo das comunidades requerimento de comissão 3.925 ao secretário de Estado de Educação que solicita informações sobre o fechamento da escola estadual professor Wilson de Mello Guimarães situada no município de Pará de Minas solicita informações sobre os motivos que levaram este governo a decidir extinguir a escola estadual professor Wilson de Mello Guimarães informação sobre o planejamento desse governo que concerne a relocação de alunos professores servidores que se encontram para evitar qualquer prejuízo e informada a viabilidade de paralisação do procedimento de extinção para reconsideração da decisão após oitivo da comunidade escolar e da população local requerimento de comissão 3.907 que solicita que seja encaminhada a secretaria de Estado de Educação pedir de providência para que seja realizada a restauração integral da fiação elétrica da escola estadual Pedro de Alcântara situada na rua doutor Antônio Francisco de Oliveira em Varginha requerimento 3.861 da comissão de educação que solicita que seja encaminhada ao secretário de Estado de Educação informações acerca do servidor ou emersão de Araújo com o número do máximo descrito em frente nos termos que abaixo passam a delinear solicitação do histórico funcional do servidor com as devidas promoções e progressões motivação para o ato administrativo que anulou as promoções de servidor protocolado no Diário Oficial do Estado promoção ou progressão do servidor pendente de publicação e qual o motivo da pendência e os posicionamentos na carreira do servidor tanto na primeira quanto na segunda admissão estão corretos solicita-se portanto a gentileza de esclarecê-los com explicação detalhada e comprovação com os assentos funcionais servidor requerimento de comissão 3.858 da comissão de educação que seja encaminhada ao secretário de estado de educação pedir de informações sobre os estudantes participantes do trilho do futuro 3 da instituição SECOM localizadas na superintendência regional de educação de Divinópolis que estão sem receber a ajuda de curso previsto no escopo do programa em razão do contrato com a instituição estar em análise pela assessoria jurídica da secretaria solicitamos portanto informações sobre o andamento da referida análise a confirmação ou não do atraso nos repasses bem como o prazo para a conclusão da análise e pagamento da ajuda de curso considerando que essa é fundamental para garantir a permanência dos estudantes é isso presidenta obrigada deputada todos esses requerimentos que foram lidos por mim pela deputada Luhana estão em votação as deputadas e o deputado que concorda com os requerimentos permaneçam como se encontram os requerimentos foram aprovados eu passo agora presidência dos trabalhos para o deputado Lelé Pimentel para a votação de requerimento em que eu e a deputada Luhana somos autores entre outros colegas requerimento de número 3.733 2023 requer que seja encaminhado ao ministério da educação MEC em Brasília pedido de providências para que sejam reconhecidas as etapas estadual e municipal realizadas na conferência estadual de educação de Minas Gerais CEMG de 2022 como fase preparatória a CONAI 2022 e a CONAP 2022 bem como para que seja mantida a legitimidade da eleição das pessoas delegadas realizada no âmbito das etapas CEMG 2022 tendo em vista a rica participação social dos municípios de Minas Gerais e a robustez das propostas táticas construídas conforme solicitação do Fórum Estadual Permanente de Educação feito junto a esta comissão em discussão o requerimento não há inscritos em votação requerimentos as deputadas que o aprovam permaneçam como estão aprovados esqueci de proferir o resultado vou devolver a presidência a deputada Beatriz porque tem uma folha em branco aqui obrigada deputado eu passo agora a presidência dos trabalhos a deputada Lohana para votação de requerimentos de minha autoria requerimentos de comissão número 3.743 de 2023 a deputada Beatriz Serqueira que requer que seja realizada a audiência pública para debater a importância da inclusão de conteúdo sobre mudanças climáticas no currículo escolar requerimentos de comissão 3.896 de 2023 a deputada Beatriz Serqueira que requer que seja formulado voto de congratulações com o Instituto Federal de Minas Gerais Campos Bambuí pela comemoração dos 55 anos de existência da instituição comprometida com excelência acadêmica inovação e crescimento contínuo requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação a Rafael Basso Teixeira diretor-geral do Instituto Federal de Minas Gerais na fazenda Varginha Rodovia Bambuí Medeiros em Bambuí requerimentos de comissão número 3.979 de 2023 de autoria da deputada Beatriz Serqueira que seja formulado voto de congratulações com o professor Sandra Madeu Serveira reitor da Universidade Federal de Alfenas pelos relevantes serviços prestados à frente da instituição não medindo esforço para abertura de um campus à universidade no município de Orofino requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao professor Sandra Madeu Serveira em seu endereço requerimento de comissão 3.980 de autoria da deputada Beatriz Serqueira requer que seja formulado voto de congratulações com Márcia Maria Ribeiro Lemes pelos relevantes serviços prestados na associação de pais e amigos de excepcionais a pai de Orofino requer que seja dada a ciência dessa manifestação à senhora Márcia Maria Ribeiro Lemes requerimento de comissão 3.981 de 2023 de autoria da deputada Beatriz Serqueira que requer que seja encaminhada ao Ministério da Educação o pedido de providências para instalação no município de Orofino do campus avançado da Universidade Federal de Alfenas Unifal para oferta de cursos de graduação em farmácia e odontologia ressaltando que essa é uma demanda do cidadão Zorofinense que conta com apoio da Câmara de Vereadores e que não se trata da criação de nova instituição mas da instalação de um campus avançado da referida Universidade que já tem campus avançados no município de Varginha e Poços de Caldas requerimento de comissão 4.010 de autoria da deputada Beatriz Serqueira que requer que seja realizada a audiência pública para debater e dar continuidade às discussões dos impactos da educação pública do projeto de lei nº 875 de 2023 de autoria do governador do estado conforme encaminhamento da audiência pública realizada por essa comissão em 30 de agosto de 2023 requerimento de comissão nº 4.011 de 2023 de autoria da deputada Beatriz Serqueira que requer que seja realizada a audiência pública para debater a garantia do direito dos servidores da educação básica do estado à movimentação de pessoal notadamente o direito à remoção conforme previsto nas leis 7.109 de 77 e 869 de 52 requerimento de comissão nº 4.002 de autoria da deputada Beatriz Serqueira que requer que seja encaminhada à secretaria de estado de educação e à superintendência regional de ensino em Divinópolis pedir de providências para que seja mantida a oferta de ensino médio regular na escola estadual São Francisco de Assis localizada na cidade de Carmo do Cajuru requerimento de comissão nº 4.021 de autoria da deputada Beatriz Serqueira que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Maria da Conceição Silva professora da rede estadual de ensino e ex-dirigente sindical com notória atuação em pró da defesa da educação básica pública ocorrida em 5 de setembro de 2023 requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação a Aracy Pereira de Santos Neri em Itacamburi Minas Gerais requerimento de comissão da deputada Beatriz Serqueira requer que seja realizada a audiência pública para debater em conjunto com a comissão de educação da câmara dos deputados a importância da inclusão dos professores e professoras de educação infantil como integrantes dos cargos da carreira de magistério na lei federal 11.738 requerimento de comissão da deputada Beatriz Serqueira que requer que seja encaminhada a secretaria de estado de educação e a secretaria municipal de educação em Machado pedido de providência para que seja mantida a oferta de todos os anos iniciais de ensino fundamental na escola Dom Pedro I situada em Machado conforme solicitação feita a esta parlamentar por meio do ofício 288 subscrito pelos vereadores da câmara municipal de Machado senhores Juliano Pereira Campos e Robson Amano diante da demanda da comunidade escolar requerimento de comissão de autoria da deputada Beatriz Serqueira que requer que seja encaminhada ao governador do estado de Minas Gerais ao secretário de desenvolvimento econômico em Belo Horizonte e ao presidente da fundação de amparo à pesquisa do estado de Minas Gerais pediu de informação sobre as propostas do estado e as políticas em curso que estão sendo adotadas para o fortalecimento dos parques tecnológicos de Minas Gerais conforme encaminhamento da audiência realizada pela 18ª reunião ordinária dessa comissão em 23 de agosto de 2023 requerimento requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira que requer que seja encaminhada a prefeita de Devonópolis pedido de informação sobre o detalhamento dos recursos recebidos a título de fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação Fundeb e a destinação dos mesmos na rede municipal de ensino em 2022 e 2023 requerimento de comissão de autoria da deputada Beatriz Serqueira requer que seja formulado voto de congratulações com CT Vacinas pela indicação de duas vacinas que estão sendo desenvolvidas na Universidade Federal de Minas Gerais para concorrer ao prêmio Euro de Inovação Tecnológica a Spintec que é a primeira vacina brasileira contra a Covid a entrar em testes clínicos e a Calix Coca que é uma das únicas vacinas do mundo contra a dependência em cocaína requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao professor doutor Ricardo Gazinelli coordenador do CT Vacinas em Belo Horizonte requerimento de comissão de autoria da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada a visita à escola estadual Augusto de Lima no município de Belo Horizonte para realizar diagnóstico e averiguar se a atual estrutura e equipamentos existentes na unidade escolar são suficientes para atender a imediata implantação do ensino médio de tempo integral e cursos técnicos profissionais previstos no plano de atendimento a partir de fevereiro de 2024 devolvo a presidência à deputada Beatriz em votação os requerimentos os deputados e deputadas que concordam com os requerimentos permaneçam como estão então aprovados os requerimentos de autoria da deputada Beatriz e eu devolvo a presidência a ela obrigada deputada eu vou votar agora requerimentos que são de autoria dos três deputados das duas deputadas dos deputados presentes nessa reunião requerimento de comissão de número 4034 de autoria da deputada Beatriz Serqueira da Léa Pimentel e Lohana que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação pedir de providências para não permitir o fechamento de turma do pré-escolar da Escola Estadual Tenente Roberto Soares de Souza na comunidade rural sementeira em Visconde do Rio Branco considerando a árdua luta que vem sendo travada em nome da sucessão rural a oferta de condições para que as juventudes rurais queiram e possam dar continuidade à trajetória das famílias com dignidade a turma do pré-escolar bem como todas as demais deve ser assegurada esta é uma luta de todas as comunidades com destaque ao assentamento algabenário atendido pela referida escola e que vem auxiliando na formação de cidadãs e cidadãos com projetos de importância ímpar para toda a comunidade requerimento de comissão 3.887 de 2023 de autoria dos deputados betão vereador e o sino da tabu pela agressão à professora e diretora da EMEI do bairro Sagrada Família Lisa Minelli o episódio aconteceu durante uma apresentação escolar quando o vereador se sentiu contrariado com o fato da diretora ter orientado seu assessor a não registrar imagens das crianças sem prévia autorização a partir daí o parlamentar começou a agredir verbalmente a educadora falando que acabaria com a vida dela passando para a agressão física com várias intimidações à servidora pública nosso mandato os deputados que subscrevem essa nota repudiam veementemente qualquer tipo de violência em destaque a violência contra uma educadora eleita pela comunidade como diretora todo o apoio aos trabalhadores da educação na pessoa da representante da EMEI Sagrada Família Lisa Minelli requer ainda seja dada dessa manifestação ao presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte e à mesa diretora da Câmara Municipal e ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte SINDIREDE requerimento de autoria das deputadas Beatriz Serqueira Lohana e Laleque Pimentel seja realizada a audiência pública para debater os impactos da ausência de abertura de vagas para matrículas do ensino fundamental pelo Estado e as diretrizes do plano de atendimento escolar da rede estadual para o ano de 2024 os requerimentos estão em votação às deputadas e o deputado que concorda permaneçam como se encontram os requerimentos foram aprovados consulta aos colegas se querem fazer alguma manifestação antes do encerramento dos trabalhos eu quero antes de encerrarmos deixar minha solidariedade a todos os profissionais da FUNEC Contagem eu assisti um vídeo que está circulando no WhatsApp com imagens absurdas de um indivíduo que tenta abordar estudantes durante uma atividade externa da Fundação em Contagem em que os meninos em que os estudantes estavam indo a uma atividade uma excursão como parte de uma atividade escolar esse indivíduo tentou filmar estudantes correu atrás do ônibus e faz um processo de tentativa de criminalização das atividades dos docentes e da própria FUNEC ao tentar ao expor estudantes profissionais que estavam numa atividade escolar você discorda do lugar da atividade que os estudantes estão indo isso é um problema seu você não pode transformar uma discordância pessoal individual numa tentativa de criminalização da profissão docente do trabalho desses profissionais e a exposição de adolescentes que estavam indo a essa excursão e o pior ainda é quando você vê deputado federal da extrema direita corroborando com esse discurso e dizendo de supostos encaminhamentos ao Ministério Público encaminhamento ao Ministério Público fiz eu encaminhei na tarde desta terça-feira dia 5 de setembro ao chefe do Ministério Público pedido de providências para que essa situação seja investigada seja apurada e que os responsáveis respondam por essa tentativa de criminalização da profissão docente depois quando escolas são atacadas as pessoas ficam surpresas e não sabem o que está acontecendo é por práticas de indivíduos como esse e de deputados de extrema direita como esse que usa suas redes sociais para criminalizar a profissão docente e indivíduos que querem se promover na política que usam de pautas extremistas e de ataque à profissão docente para tentar se promover é lamentável é lamentável é para não dizer ridículo e criminoso o que esse indivíduo faz e aqueles que o apoiam então eu quero dizer que eu tomei providências o Ministério Público já tem inquérito de outras denúncias que eu fiz sobre a tentativa da criminalização da profissão docente essa tentativa de transformar a sociedade num lugar pior num lugar da intolerância num lugar da violência que é o que esse indivíduo apoiado por deputado de extrema direita fez isso precisa ter fim e as autoridades competentes precisam atuar então a minha solidariedade à comunidade aos profissionais da nossa querida FUNEC todo o trabalho que desenvolvem trabalho já reconhecido por essa comissão votado inclusive congratulações ao trabalho desenvolvido e deixo aqui a minha solidariedade e deixo o encaminhamento das providências que nós já tomamos nós precisamos aprender a respeitar a escola professora, professora para ela entrar numa sala de aula ela estudou bastante aliás essa é a profissão que a gente nunca para de estudar é difícil você encontrar um professor uma professora que além da graduação não fez uma pós-graduação no ato senso não batalha por um mestrado não batalha por um doutorado a gente estuda todo dia para atuar dentro de uma sala de aula ou no apoio a essa sala de aula os profissionais que estão dentro de uma escola passam por rigorosos processos de seleção seja para contratação seja concurso público quem está numa sala de aula passa por avaliação de desempenho constante seja institucional seja avaliação que a comunidade faz nenhuma profissão é tão avaliada como a professora todo dia quando a criança ou adolescente chega na sua casa a família avalia o trabalho da professora porque avalia o que foi desenvolvido naquele dia então nenhuma profissão é tão avaliada quanto a nossa então é preciso ter mais ter respeito ter responsabilidade e não criminalizar a escola porque comportamentos como esse empoderam violência contra profissionais de educação empoderam violência contra as nossas escolas e vai empoderando até que a gente tenha situações como as que nós vivemos no primeiro semestre então deixar aqui meu apoio aos profissionais da FUNEC à comunidade escolar aos estudantes e dizer que providências já foram tomadas o chefe do Ministério Público já recebeu a nossa denúncia desses fatos absurdos e já existe inquérito de outras situações de tentativa de criminalização à profissão docente aberto no Ministério Público e cada vez que uma professora cada vez que um profissional da educação cada vez que uma comunidade escolar for atacada nós faremos a defesa e é lamentável que esses ataques contra a escola sejam corroborados por parlamentar de extrema direita que deveria estar defendendo a escola pública mas está atacando a escola pública ao apoiar esse tipo de comportamento meu abraço minha solidariedade a todos os profissionais e encontrem aqui na comissão de educação a defesa de vocês e de uma educação pública de qualidade posso fechar? cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas as pessoas próxima atividade da comissão de educação ciência e tecnologia será a visita técnica à secretária de planejamento e gestão Luísa Barreto para tratar de questões relacionadas ao eixo